Eram 9 horas da manhã quando um grupo de profissionais dos segmentos considerados não essenciais pelo governo gaúcho se reuniram na Praça da Bandeira, em Erechim, na sexta-feira, dia 12 de março. Esta é a quarta semana que o Rio Grande do Sul estará em bandeira preta, com sérias restrições. Em Erechim, no norte do estado, os manifestantes estiveram reunidos em frente à prefeitura para reivindicar o retorno do setor de beleza em suas atividades. Este barbeiro sentiu os impactos da pandemia com as portas fechadas e destacou os cuidados que sempre foram mantidos no local de trabalho. E se por acaso um de nós vier a fazer uma contravenção de abrir a porta, a multa já é maior do que a gente ganha. Então a reivindicação hoje é que a gente possa estar de portas abertas, trabalhando de uma forma organizada, como sempre foi, na verdade. Quem frequenta esses ambientes sabe como que é a higienização, como que é o padrão de atendimento. Ronaldo atua no ramo da beleza e há 13 anos gerencia um negócio no município. Além dele, outros 20 colaboradores dependem do serviço funcionando. Hoje a média de um profissional é ganhar em torno de 5 mil reais por mês, 4, 3, não sei, varia de muito cada um. Então imagina uma pessoa hoje que tem um compromisso financeiro, um financiamento, uma casa, filhos, escola. E hoje eles estão tendo que pagar e os filhos nem estão indo para a escola também. Enfim, cara, não é só questão financeira, mas muita gente está pensando até em abandonar a profissão, porque ano passado também foi assim, a gente ficou 23 dias parado. Ao longo da manhã, comerciantes que têm suas lojas fechadas e outros serviços se juntaram ao grupo para reivindicar temas como tratamento precoce, a vacinação em massa e também a redução de impostos. Na grande maioria, principalmente em município pequeno como o nosso, uma barbearia ou um salão onde trabalha o familiar, uma pessoa, ou a mãe e filha, ou o pai e filho, não tem aglomeração alguma, então isso não prejudica ninguém, né?